Olá, pessoal! Tá começando mais um Fornada, o podcast oficial da Forno Santo pra você que quer conhecer tudo sobre o mundo das pizzarias e restaurantes. Saiba mais sobre a Forno Santo no arroba Forno Santo e no Instagram. Olá, eu sou o Wagner Milanese e hoje eu vim aqui em Sorocaba, interior de São Paulo, na Lady Olive, falar com o Rafael Videira. Valeu, Rafa! Obrigado! Obrigado por receber a gente aqui, abrir um espacinho na agenda, eu sei que é complicado, mas valeu. Obrigado você, vamos trocar uma ideia aí, Vix, temos as anotações, vamos conversar. Tenho, tenho, tenho. Tem muita coisa pra gente conversar, cara. Como que você veio parar nesse mundo da pizza? Eu sei que você atuava em outra área, né? Isso, eu trabalhava na aviação executiva, parte comercial, parte de vendas. Aviação executiva. Isso. Então, nada a ver de acabar em pizza. Não pode, lá é sério. Exato, lá é sério. Então, fiquei por praticamente 10 anos na aviação executiva, era comercial, e trabalhava com várias pessoas e tinha dois amigos, o Fábio e o Nathan, nós trabalhávamos juntos, e tínhamos desejo de montar algum negócio na área de gastronomia, né? Mas nunca foi colocado em prática. Foi só desejo. Encontrava na casa à noite de um, encontrava na casa à noite de outro. Qual dos três que era o chefe, o cozinheiro? O chefe era o Nathan. O Nathan. O Nathan, o Nathan. Então, ele chamava, a gente ia lá e se encontrava, e não aconteceu. E seguimos trabalhando e conversando sobre o assunto. E fui morar na Austrália um tempo, até relacionado ao trabalho. Fui morando na Austrália um tempo, e nesse tempo que eu fiquei lá, as minhas noites eram... Eu trabalhava, eu estudava de manhã, e à noite, a parte da tarde, fim da tarde, à noite, era livre. E eu tive oportunidade de trabalhar numa pizzaria. Não tinha experiência antes, chegou lá... Chegou lá de estagiário. Tomei um chopinho, 10 dólares, falei, vai acabar o dinheiro. Preciso trabalhar. E comecei a trabalhar numa pizzaria lá, tive oportunidade. Legal. E fiquei bastante tempo lá. E também voltei... Como é que era essa pizzaria? Voltei para aviação executiva, voltei com o objetivo lá do estudo, voltei para atuar na minha área, sem pensar em pizzaria. Só que ao chegar, mudou a ordem. Também convidei o Fábio e o Natan para a gente fazer pizza. Aí ao invés do Natan convidar você e o Fábio, você começou a chamá-los. Nós fizemos pizza, fazemos juntos, na verdade, todo mundo ali tem experiência e um ajudava o outro. E foi nessa, fez uma pizza uma vez, fez pizza outra vez e isso foi ganhando corpo, convidando amigo, o pessoal gostando. E falamos, bom, vamos montar. Então foi mais ou menos assim que iniciou. Isso foi em 2017. 16 para 17. Começou em 2016, mas aí são os planos, até concretizar, leva um tempo. Aí inaugurou em 2017. Mas como é que era essa pizzaria lá na Austrália? Agora eu fiquei curioso. Nunca comeu uma pizza australiana. É, não era, então, não era australiana, a pizza era italiana, né? O dono, os donos eram... Os chefes eram italianos, era um restaurante grande, tinha várias especialidades e uma delas era a pizza. Então já era uma pizza com a proposta de... Bem diferente das pizzas, vamos colocar assim, brasileiras, pizzas paulistanas, né? Era uma pizza, uma proposta italiana. Então era uma pizza individual, só que lá era um outro formato, era um formato oval e... Oval. Oval, é. Era... Oval individual, mas era maior do que de 30 que a gente vê aqui. Isso, mais ou menos isso. Quando a gente fala de individual, normalmente aqui no Brasil, 25, 30. Isso, lá era mais ou menos isso também. E lá ficava, assim como no Brasil teve forte imigração italiana, né? Talvez algumas gerações atrás, não a geração atual, lá na Austrália estava tendo... A imigração italiana estava ocorrendo. Então, tipo, era um bairro, uma rua dos restaurantes italianos com migrantes italianos, com jovens italianos que estavam começando a vida lá na Austrália. Legal. Então eram vários restaurantes, muitos dos donos eram... Alguns eram australianos, alguns dos donos eram italianos, e nesse específico o chefe era italiano, Niccolo. E ele, poxa, a gente trabalhou junto, ele ensinou bastante coisa pra mim. Você manteve contato com ele ou não? Manteve contato. Ele sabe que você tem pizzaria hoje? Quando, na época que eu abri, ele soube e foi bem legal. Ele mesmo, quando eu voltei pro Brasil, eu falei, ó, vou voltar. Aí ele falou, não, fica aqui, continua aqui, tá? A gente tinha uma boa relação. Aí eu falei, não, eu preciso voltar, tem meu trabalho lá na parte de aviação e etc. Aí ele pegou e falou, pô, essas pizzas tem lá? Monta lá, né? Uma pizzaria dessa. Aí falou, mas não ouvi, mas não era o plano. E depois foi isso. Eu, Fábio e o Natan conversando e começamos a entender o mercado. Olhar o mercado. Realmente, não tinha essa pizza, a pizza, vamos dizer assim, mais próxima da italiana. E no caso, a pizza napolitana, no interior de São Paulo, não tinha. Ou se tinha, tinha uma ou duas. A gente tá em Sorocaba, mas o Rafael é de Jundiaí. É uma outra cidade aqui do interior, que é onde ele abriu a primeira pizzaria, 430 grade. Ele é sócio lá com o Natan e com o Fábio. Isso. Em Jundiaí. É, nós estamos falando de Jundiaí, porque foi onde começou, a 430 grade, 2017, com o Fábio e com o Natan. E foi praticamente com a pizza, com a proposta da pizza napolitana. Isso antes de a VPN, proposta de pizza napolitana. É, nós estamos falando de 2017, obviamente, já tinha tudo isso no Brasil. Tinha, já tinha algumas. Eram poucas, eram poucas, ainda eram poucas. Tinha, com certeza, vou esquecer alguns nomes do que tinha, mas tinha já a Leggera, tinha a Gratis Nápoli, tinha a Bacos Pizza em Brasília. A Bacos. A Vilmas já tinha? Tinha a Nápoles Centrale, a Vilmas também acredito que já tinha. Tinha a Tchau em Porto Alegre. Então, era de contar nos dedos as que tinham. Com essa proposta de pizza individual, pizza estilo, vamos colocar assim, estilo de Nápoles da Itália, estilo napolitano. Então, vamos lá. Quanto tempo da volta até abrir? Então, voltamos, voltei em 2016 para abrir um ano. Um ano. Um ano. Foi rápido até. Foi rápido, foi rápido. Mas foi isso, foi isso. O que virou uma brincadeira de fazer pizza na casa dos amigos, a gente começou a estudar o mercado. Aí a gente começou a entender o que estava fazendo. Então, o Fábio, o Natan, junto comigo, a gente começou a entender o que estava fazendo. Então, a gente falou, bom, essa pizza é próxima da pizza napolitana. A pizza napolitana tem um disciplinário, tem algumas características que você tem que seguir. Então, a gente começou a fazer essas adequações e entendemos o mercado que a gente estava inserido. E vocês entenderam que, no caso de vocês, era melhor seguir por esse caminho do disciplinário do que fazer alguma coisa autoral. Seguir pelo que falava da Vera Pizza Napolitana, do que, de repente, fazer uma pizza própria, com inspirações, mas algo próprio. Não, no início, como a gente depois foi provar essa pizza em alguns lugares, a gente se identificou com o produto, gostou do produto como consumidor. E falamos, é isso que a gente vai oferecer para os nossos clientes. Entendeu? E aí, você está no interior de São Paulo. Tudo bem, é uma cidade grande, Jundiaí, mas você está no interior de São Paulo. Com, sei lá, vão chutar alto. Dez pizzarias napolitanas no Brasil todo. Isso, isso. Menos que isso na época. Menos que isso na época. E eu... Exato. E o frio na barriga, como é que foi? Exatamente. A gente organizou da seguinte maneira. Você o primeiro aqui. Por isso, foi legal. Foi muito legal estar em três pessoas na primeira. Muitas pessoas têm dúvidas sobre a sociedade e eu acho que é a melhor forma de começar. Lógico, você tem que ter o mínimo de identidade, afinidade e compartilhar uma parte de alguns valores, algumas coisas. Mas é a melhor parte, porque você acaba... Primeiro, investimento para montar. Você divide em três. Sim. Basicamente. Então, o risco, você divide em três. Então, para iniciar naquele momento, sem ser uma coisa de, vamos jogar tudo para o ar e vamos ver no que vai dar, para ser algo mais consolidado, foi a melhor forma. E até hoje estamos juntos, em Jundiaí, então está sendo a melhor forma. E nós três... Como coloquei? Depois de estudar o mercado, a gente falou, bom, e aí? No mundo das pizzas com borda de catupiry, borda vulcão, muita cobertura... E é o que mais vende. E é o que vende. E é o que, principalmente no interior, todo mundo adora. Tem um mercado sensacional. Exatamente. Que já é conhecido, quando você fala pizza, principalmente no interior, se associa a essa pizza com bastante cobertura, com a borda de catupiry, com a borda de queijo, enfim, com uma série de criações, vários tipos de sabores. Fomos nós montar uma pizza com sabor individual, que não podia meio a meio, que tinha 12 opções no cardápio, né? Não eram aquelas quatro páginas. Exato, não era. Não tinha a opção, por exemplo, de frango ou catupiry, né? Que é uma pizza que vende bastante. Então a gente falou, bom, vamos lá? E a gente entendeu que o quê? Estava tendo muito em alta o momento da hamburgueria gourmet. Vamos dizer assim, o hamburgueria artesanal. O hambúrguer artesanal, acho que era o primeiro boom. Foi o primeiro boom. E lá na cidade foi um boom grande. Lá em Jundiaí foi um boom grande. E a gente via que, poxa, qual o perfil de quem está indo? Qual o perfil de ticket médio? E a gente começou a entender que era possível, com um produto tão popular quanto o hambúrguer, atender também com a pizza. Com a pizza individual de 28 centímetros de diâmetro. surfar um pouquinho nesse boom do hambúrguer para pegar esse público também para a pizza. Exatamente. Tanto que a estrutura da 430 Jundiaí inicial, parede descascada, toda a linguagem, uma linguagem de arquitetura bastante urbana, rústica, bem distante das cantinas, do que já tinha. Então, isso acho que foi um grande trunfo, acho que foi um dos primeiros mesmo dentro da pizza napolitana. É uma coisa que tem legal lá, que hoje é muito comum e naquela época não era tanto. E é difícil falar, né? Naquela época, há poucos anos atrás. Cinco, seis anos atrás, é. Era um balcão como esse aqui, que você vê o forno atrás, você consegue sentar no balcão, ver não só o cara abrindo a massa e montando a pizza, como a pizza crescendo lá dentro do forno. Então, tirou, está na mesa, está no balcão do cara para ele comer. É uma experiência diferente. Isso, é, exatamente. Então, essa experiência que você falou do balcão era uma coisa nova para a cidade. A experiência de comer pizza no balcão, quero dizer, era uma experiência nova na cidade. Da linguagem do salão para uma pizzaria, bem diferente da linguagem do que já tinha. É, porque quando você fala daquela cantina ou da pizzaria tradicional, chega a família. Chegam em oito, em seis, vão sentar, querem duas pizzas, três pizzas para todo mundo. Isso. Aí tem o serviço do garçom, que muitas vezes tira cada fatia, serve no prato. E vocês davam a pizza e comem com a mão. E comem com a mão, escondendo o talher. Quem quisesse o talher tinha também, mas a proposta era essa informalidade. E tomar long neck direto, vamos dizer assim, no gargalo, no bico. Não tinha o copo. Claro que tem o copo, mas... Tem o copo, mas a proposta era essa, bem informal. E foi legal. O pessoal desse público de hamburgueria foram os primeiros clientes nossos. Porque o ticket médio era parecido. Na época, vamos dizer, o ticket médio de R$40, R$50, na época. Uma pizza e uma Coca-Cola. O ticket médio, o ambiente. Mudava o hambúrguer para pizza. O restante era muito parecido. Isso, muito parecido. E foi dessa forma. Veio esse público. Normalmente eram pessoas mais jovens, casais, pequenas famílias. Pessoa sozinha. Outra coisa que possibilitou pessoa sozinha na pizzaria, que é incomum. Então, a pessoa vinha sozinha, sentava no balcão, comia, bebia, ia embora. Muito disso. Dava a fazer quase com um happy hour. Exato, esse fluxo. E foi assim. Depois que fez, iniciou-se, as pessoas foram conhecendo. E aí, aconteceu muito de... Olha, minha filha veio aqui. Aí começou a ver um pessoal mais velho. Falou, minha filha veio aqui. Falou que a pizza é boa. Aí indicou. Aí começou a vir as famílias, o pessoal mais velho. Porque tinha essa questão da descoberta desse público de pizza. Exatamente. Tipo, havia um paradigma a ser quebrado ali, que talvez era mais fácil, os jovens ou pessoas estão mais propícias a aceitar coisas novas, do que quem tem já alguns hábitos mais consolidados, né? Mas também chegaram aquelas famílias, aqui, pizzaria, vim comer uma pizza. Isso. E aí você explicava o que era. Ah, sim. Foi quase uma, vamos dizer assim, catequese, né? Porque a gente tinha que, cada mesa que chegava, explicava o que a pessoa ia receber. O que era. Exatamente. Além de todo um trabalho que vocês já faziam em redes sociais. Então era mesa por mesa explicando. Isso era assim. A gente, junto com a equipe, era assim, gente, não pode ter uma pessoa aqui sem entender o que você está consumindo. Por quê? Se não vão falar, nossa, essa pizza, vão fazer a comparação com o que existe e vão achar que o diferente é errado. É, não, e tem aquela questão, né? O cara não entende, fala assim, esse cara aqui está me roubando, ele não está colocando tanta cobertura. Exato. Cadê a calabresa aqui? Exato, exato. É, mas aí supri pela qualidade que isso é uma coisa que todos percebem, entendeu? A qualidade dos ingredientes, do preparo e do cuidado. Então assim, poxa, tem uma pizza de calabresa. Aí o cara comeu, nossa, calabresa gostosa? Olha, calabresa é artesanal, né? Ela é, inclusive, aqui da região mesmo, pequeno produtor e etc. E assim para todos os ingredientes, ou para a maioria dos ingredientes. Tem uma experiência, né? Isso. Não que isso não exista, e é importante deixar isso claro, não que isso não exista na pizza clássica, não que isso não exista nos outros mercados, não é isso. Mas é a experiência, explicar para a pessoa o que ela está comendo, é explicar para a pessoa de onde vem cada coisa, o porquê daquela pizza, que vocês não inventaram aquela pizza, na verdade aquela pizza é um... É, era a explicação do nosso produto. Exato, exato. Não era fazendo paralelos com outros. Não era comparativo. É, era explicando os produtos. E mesmo assim, eu tenho certeza que tinha uma galera que falava, obrigado, não era isso, levanta e vai embora. É, tinha pessoas que queriam, por exemplo, ah, eu gostaria da pizza com a borda recheada, meio a meio e etc. E uma pizza maior para a família. A pessoa aprovou e optou, depois algumas voltaram, outras não voltaram, continuaram com a outra pizza e assim por diante. Exatamente. Então a gente explicava o nosso produto, detalhadamente o nosso produto, sobre o tomate, sobre os ingredientes do nosso produto. Então foi esse o trabalho que foi feito para tentar a pessoa conseguir ter a percepção de coisas diferentes. Então deixa eu só tentar fazer um resumo aqui disso, porque a gente tem lá na fábrica contatos, né, pessoas interessadas em forno e tal, e muita gente fala, olha, eu queria muito ir fazer a pizza napolitana, é a pizza que eu mais gosto, mas eu estou aqui no interior de sei lá que estado, e tenho uma dificuldade muito grande com o público, porque aqui todo mundo gosta da pizza grande. E o que eu tento dizer é exatamente isso, e você colocou muito bem tudo isso, né, é a experiência de vocês, e eu acompanhei esse projeto todo e é muito legal. Em todo lugar, se você está chegando com alguma coisa nova, o público está acostumado com outra coisa, o seu é novo. Tem um outro parâmetro, exato. Então tem um, é muito mais difícil você começar. Se você começasse uma pizzaria tradicional, você, você não precisaria explicar, a pessoa já sabe o que é. Isso. Ao mesmo tempo, você já tem um monte de concorrentes fazendo produtos não iguais, óbvio, cada um é um, mas semelhantes, com mais qualidade, com menos qualidade, buscando ingredientes diferentes ou não buscando, cada um segue o seu público, o seu produto, o seu conhecimento. Mas vocês, a estratégia de vocês, eu acho que foi muito inteligente. É aproveitar um outro movimento que estava tendo, no caso das hamburguerias, e trazer isso para vocês, né? Eu acho que é bem isso, né? Se tirasse o forno, a pizza, mudasse os ingredientes e colocasse uma parrídia fazendo hambúrguer... É, pareceria, exato. O ambiente era muito parecido. Tanto que quando a gente estava na reta final da reforma, da construção do imóvel, as pessoas passavam na frente e falavam, ó, vai sair outra hamburgueria ali, vai sair uma hamburgueria ali e tal, brincavam com isso. Porque realmente tinha muitos traços do que já estava sendo feito de hamburgueria, né? Mas uma coisa que é importante que você falou, em relação a cada um escolhe a qualidade, cada um escolhe o preço, cada um... Isso é muito importante escolher o seu público-alvo, vamos dizer assim, né? Quem eu vou atender. E muitas vezes, quando você define quem você vai atender, você tem um tiquete médio que essa pessoa vai gastar, né? Então tem a pessoa que gasta um valor, tem a outra pessoa que está disposta a gastar o dobro daquele valor, tem aquela pessoa que está disposta a gastar o triplo daquele valor. Então, basicamente, para você conseguir operar um restaurante saudável, que você consiga pagar suas contas, que consiga sobrar um dinheiro, ter algum lucro e tal, você precisa, tendo aquele valor do seu público-alvo, da sua região estabelecido, você tem que escolher ingredientes, escolher produtos que permitam você ter essa margem. Então, é por isso que muitas vezes se fala em qualidade, qualidade na execução do serviço e etc., mas também tem a matéria-prima, o valor que você pode investir na matéria-prima... CMV do... CMV do produto. Então, geralmente, a pessoa quando escolhe matéria, geralmente matéria-prima com mais qualidade, geralmente são um preço um pouco mais elevado, então esse tipo de escolha é para você montar sua pizza. Tanto que assim, poxa, se eu fosse pegar os produtos para montar uma pizza, eu ia pegar, bom, uma pizza napolitana, uma pizza italiana, bom, eu vou pegar o tomate de origem controlada daquela região, daquela reserva, tal, vou pegar o presunto parma daquela região, daquela reserva, origem controlada, tal... O preço vai, né? Exatamente. Aí, bom, eu sei fazer essa pizza aqui, só que eu vou conseguir oferecer ela no mercado pelo preço que meu cliente aceita comprar? Aí é uma escolha que você faz, entendeu? A gente vê, né, todo lugar, todo lugar tem aquela pizza de 20, 30 reais e tem pizzas grandes e tem aquela pizza de 150, 200 reais, também grande. Tem o cara fazendo a promoção de duas pizzas e a Coca 2 litros por 100 reais, por 90 reais, por 60 reais, depende do local. E tem lugares cobrando o mesmo preço de uma pizza individual. A gente brinca com esfirra, né, que a gente tem o Habibs, né, que todo mundo conhece. Habibs vende esfirra a poucos reais cada uma, 2, 3, 4 reais cada uma. E tem casas árabes super, né, super diferentes, que você vai pagar 20, 30 reais uma esfirra. É verdade. Com produtos diferentes, com preparo diferente, com público diferente, com processo diferente. E aquilo, eu não acho que tenha certo e errado nisso. Exatamente. Eu acho que assim, você tem que atender... Existe o adequado ou não adequado ao seu público. Exatamente, tem que atender o seu público e pensar na sobrevivência do seu negócio. Exato. Então, bom, para eu conseguir manter essa equipe, para eu conseguir ter um ganho, para eu conseguir atender esse público, e aí você faz suas escolhas, entendeu? Tanto que, assim, fazendo um paralelo com comida japonesa, por exemplo. Existem lugares em São Paulo que o sushi man, vamos dizer assim, o especialista, tem que atender 200 pessoas. Num rodízio, à vontade, uma quantidade à vontade. E tem lugares que esse mesmo especialista tem que entregar para 10 pessoas. Existe restaurantes japoneses que atendem o menu especial para 10, 15 pessoas. Entendeu? No Brasil é menos comum, lá fora é mais comum você ter um cara fazendo preparo, às vezes comida tailandesa, né? Nem tanto, japonesa também, mas um cara servindo algumas pessoas em volta, e do lado tem outro cara servindo outros. Exatamente, exatamente. Então, vamos dizer, ele vai escolher, fazendo essa parada com a japonesa, os melhores peixes, os melhores produtos, os melhores... Só que o valor que ele cobra, ele nem tem a expectativa de atender 200 na noite, porque ele sabe que não é o público. O público que vai consumir aqueles produtos que tem aquele valor é um público menor. Então, ele consegue entregar algo nesse sentido. É a questão da adequação. Essa é outra coisa, a gente já conversou num outro episódio. A primeira pergunta que a gente faz quando alguém entra em contato com a gente, e todo mundo chega falando a mesma coisa, né? Quanto custa o seu forno? A gente fala, tá, cara, depende, depende. Eu tenho um monte de forno, com um monte de tamanho, com um monte de característica. O que você vai fazer? Qual que é a sua pizza? E aí, justamente porque, eu até falei isso num outro episódio, se a pizza do cara é uma pizza de 35, 40 centímetros, pesadona, e ele quer vender essa pizza a 20, 30, 40 reais, vai num forno esteira. Você vai ter uma produtividade gigante, você sacrifica um pouquinho a qualidade, né? Depende do forno, depende do processo, mas não é o... e não adianta eu querer enfiar o forno desse que vai trazer... E falando em forno, inclusive... É um resultado ruim. Lembrei aqui, né? Em 2017, quando a gente começou, chegou o momento de escolher o forno. Lá na pizzaria. Lá na 430, lá em Jundiaí. Chegou o momento de escolher o forno. E começou a pesquisar tudo o que tinha no mercado, né? E, caçando, praticamente escondido no mundo da internet, a gente encontrou... Na deep web. É, encontrei um pequeno anúncio, assim, do Márcio. Do Márcio. Do Márcio. E nem me lembro se o anúncio já estava como forno santo ou se estava como forno para pizza napolitana. Enfim, entrei em contato com ele e, na época, nós já tínhamos estudado, já sabíamos o que queríamos, o que precisávamos. E, quando ele começou a falar do produto dele e o Márcio, ele estuda, se informa, ele começou a me explicar. A gente falou, bom, é esse o forno. É esse o cara. E, só que é o seguinte, falei, Márcio, me indica um aqui em São Paulo que você fez para eu ir lá visitar. Porque é um investimento importante para quem está montando a pizzaria. E, na época... Quando você está montando um negócio, normalmente, uma pizzaria, normalmente, o maior investimento único em um item é o forno. Claro, você tem decoração, mobília e tal, que vai uma grana, mas... No item unitário, vamos dizer assim. É, num item mesmo é o forno. Exato. Aí, a gente falou, bom, é um investimento importante, a gente quer ver. Aí, ele falou, poxa, em São Paulo não temos ainda. Então, eu acabei ligando para algumas pessoas de outros estados, conversando muito com ele. Foi longa essa conversa, né? E deu certo. Então, o primeiro forno para fazer pizza napolitana no estado de São Paulo... Foi lá. Primeiro forno santo. Da forno santo, quero dizer, foi lá. Foi lá. Foi lá. Foi lá. Exatamente. Que legal. É, foi lá de um dia aí. E, na época que a gente estava começando, a gente busca as referências do nosso mercado, né? Então, a gente buscou o André, a gente trocou o André da Ledgera, a gente conversou bastante com ele na época. Poxa, foi 10, orientou a gente, explicou as dúvidas que a gente tinha, explicamos para ele o nosso caminho que a gente ia seguir, né? Nossas ideias. Comentamos do forno, na época ele já conhecia o Márcio, já sabia, mas também não tinha visto ainda. Mas, é, acho que a primeira vez, acho que depois o André foi lá conhecer a 430, acho que ele viu o forno lá. Aí que ele viu o forno pessoalmente. Acredito que tenha sido lá, não tenho certeza. É, eles conversavam muito, o Márcio e o André, o Márcio mandava muita imagem, muito vídeo e tal, mas talvez seja o primeiro ao vivo ali, só perguntar para o André. Então, teve essa curiosidade aí de ser o primeiro do São Paulo. Antes da gente entrar propriamente na 430, em forno e tudo que você fez, eu queria te perguntar duas coisas. Teve alguns bons desafios aí na abertura desse negócio, né? Você teve o conhecimento que você teve lá na Austrália com o italiano e aí você chegou aqui e estudou. E foi entender e foi ver o que era público, o que era pizza, o que era cada coisa, estilos de pizza diferentes, para tomar uma decisão. Os sócios meio que veio naturalmente, né? A escolha dos sócios já existia antes de existir o negócio, né? Exato, exato. Isso é legal. E é legal porque vocês, de alguma forma, se complementam até nos gostos, nas preferências e na forma de atuar. E os três trabalhavam juntos. Como é que foi essa transição? Vocês com o trabalho numa empresa bacana, com um emprego legal, ganhando razoavelmente bem, todo mundo estabilizado, mas eu quero partir para empreender. Como é que foi essa transição? Tipo, montamos a pizzaria, tchau, estou indo para lá. Como é que foi? O primeiro surgiu da certeza que era o que a gente queria. Legal. Que era ter um negócio próprio. Esse foi o primeiro passo. A certeza de empreender. De empreender, não necessariamente que iria de primeira dar certo e continuar. A gente queria ter a experiência de empreender. Então, era isso, de ter o teu negócio. Depois disso, foi a questão que eu falei que somamos forças. Sendo em três para investir, foi um investimento menor de cada um, foi possível. E a gente também... Viabilizar. Viabilizar. E três pessoas para revezarem, vamos dizer assim. Eram três pessoas, porque a ideia... Não precisava estar os três ao mesmo tempo na pizzaria, vocês poderiam ir em um dia cada um. Exato. Como o local era... A pizzaria era dez minutos do trabalho e a operação principal da pizzaria é à noite, né? Então, a gente falou, bom, um vai uma semana, o outro vai outra semana. Então, vocês não saíram do trabalho e tal. Não, não saíram. A gente continuou... Abriram o negócio trabalhando. Trabalhando. Foi isso. Porque não conflitava horários. Então, a gente ia à noite para o restaurante e, provavelmente, se fosse uma pessoa só, um dono só, seria muito difícil. Porque é final de semana, é todo dia, trabalhando no horário comercial, todo dia, com as responsabilidades que tinha. Então, como foi em três... Vocês estavam na área comercial, tinha que entregar meta... Exato, tudo isso, cobrança e etc. Então, foi viável e passou mais ou menos um ano, a gente foi acima das nossas expectativas, o negócio. Não, a casa tinha fila de espera de quarta-feira em diante. Acho que terça era o único dia que não tinha. Verdade. E olha lá. Até hoje estamos assim, com cinco anos. Então, percebemos que se tornou algo acima das expectativas, porque até quando você monta um plano de negócio, você pensa, bom, deixa eu construir um cenário aqui. Um cenário pessimista, um conservador, um cenário otimista. E foi além do otimista, para o que a gente imaginava. Muito legal. E a gente falou, Bel, agora chegou a hora de os três se dedicar aqui. Cair de cabeça. E foi a escolha que os três fizeram. Saímos e, na época, a gente tinha muita gente, provavelmente por ser a primeira, uma das primeiras, pizzaria cristiano napolitano e também por ser do interior de São Paulo também, desde Jundiaí, a primeira e tal. E nesse formato que eu falei, nesse formato mais informal, surgiu bastante interesse das pessoas. Então, ia muitos clientes e falavam, poxa, na minha cidade não tem algo assim, eu gostaria de levar na minha cidade, vamos montar. E começou a surgir vários convites assim, para expandir aquele modelo de negócio para outros lugares. Foi daí que surgiu a ideia, através dessas demandas, dessas procuras, surgiu a ideia de fazer a franquia. Hoje, a 430, quem está à frente disso é o Natal e o Fábio, mas a 430, além da unidade de Jundiaí, tem algumas unidades pelo Brasil que são franquias. Isso. Eu acho que é a maior rede de franquias de pizza napolitana do Brasil. Isso, é. Eu sei até que você está agendado com eles um podcast. Então, vou gravar um lá com o Natal e com o Fábio, estou pegando informação. Eles falaram aí, então, eles vão dar mais detalhes da parte de franquia. Mas nós iniciamos juntos, e isso foi antes da pandemia, foi em 2019. Aí, passou alguns meses, eu identifiquei, porque naquele momento eu estava com outras ideias, aí eles seguiram. E até, mais ou menos nesse momento, veio a casa aqui de Sorocaba. Isso, que eram essas ideias que eu estava. Eu me identifiquei muito em ter, estar participando da operação do restaurante. Isso, e não cuidar de um business que seria... Um business de franquia. Cuidar de outras franquias. Isso, é. Franqueados, na verdade. É um jogo bem diferente. É bem diferente. É outro negócio. Então, eu falei, bom, nesse momento, eles seguiram com a franquia. E eu e meu amigo Denis, que é um sócio aqui da Lady Olive, amigo meu, poxa, desde a faculdade. Chefe de mão cheia. Absurdo. Quase demais. E a gente uniu forças aqui também. Falamos, vamos em Sorocaba, vamos fazer um projeto lá, vamos fazer um projeto diferente. Aí criamos a Lady Olive, estamos há dois anos aqui. A gente tinha criado, a gente tinha... Falamos, vamos esperar a pandemia passar? E a gente monta, né? E a gente montou, só que a pandemia não tinha passado. E a pandemia teve aquele, né? Vai passar, vai passar, né? O Galvão Bueno, né? Hoje não, hoje não. Exato. Então, começou junto com aquela segunda parte final da pandemia e... Abriu com todo mundo de máscara e... Exato. Aí passamos por essa etapa difícil, agora estamos consolidados. Estamos com dois anos aqui já em Sorocaba. Legal, legal. E o Denis é um chefe de mão cheia mesmo e agora, inclusive, tem novidade aqui na hora do almoço. Tem, tem. Não é pizza na hora do almoço. Temos pizza na hora do almoço. Se quiser, tem. Temos, temos, temos. Achei um lugar para comer pizza na hora do almoço. Temos pizza na hora do almoço, é difícil demais. No interior, né? Em São Paulo, tem. É, é difícil ter operação de só pizza na hora do almoço. A gente, eu acompanhei, algumas pessoas tentaram, não é... Há uma barreira cultural aqui no Brasil, em outros lugares é bem comum do mundo. Então, a gente optou por... Bom, vamos... Porque aqui a gente tem um restaurante, ele é bem completo, né? Ele tem um salão grande, ele está numa boa localização, tem uma boa cozinha. Então, a gente falou, poxa, já era plano inicial, expandi para o almoço, né? Depois de determinado momento. Para aproveitar ao máximo a estrutura. O aluguel você paga por 24 horas do prédio, né? Exato. Você usa só 6. Exatamente. E, conversando com o Denis, a gente chegou e vamos fazer... Temos o forno à lenha. Então, vamos fazer um parmejana, né? Desde o tradicional, que é o de berinjela, parmejana, mas também as versões com carne, a versão com frango. E vamos gratirar ele no forno à lenha. Ele é finalizado no forno à lenha. Isso. Então, assim, é bem legal. A gente começou esse ano, agora, começou agora em janeiro. E é bem legal porque, assim, a gente usa o forno à lenha para gratinar ele e... E usa, se bobear, claro, né? Tem que acender para fazer um charme também, mas o calor residual dele já segura o que precisa, né? A gente acende, mas, puxa, é coisa de... Para gratinar, coisa de um minuto ali já é mais suficiente. A gente usa os ingredientes que a gente usa nas pizzas, então ficou muito gostoso. Tem um aproveitamento também de... Pensando em business, é um aproveitamento de matéria-prima. O molho de tomate, a base é a mesma. A parte da mussarela, a base é a mesma. O parmesão, a base é a mesma. E qualidade lá em cima. E a qualidade... É o que vocês usam nas pizzas. Isso. A gente busca... Muito legal. Muito legal. Eu acho que, né? A gente estava falando dos desafios, voltando um pouquinho. Vocês tiveram esse desafio da transição e vocês tiveram o desafio do público, de ensinar o público e de mostrar. Vocês, como você disse, né? Há cinco anos, praticamente todos os dias tem fila de espera. A casa é um sucesso. A casa não é uma casa gigante, mas está longe de ser uma casa pequenininha. A 430. A 430 está rodando muito bem. Aqui em Sorocaba, você já abriu a segunda casa. Já com a experiência da primeira, o que você sentiu de diferença? Tanto de percepção de público, quanto de... O que esse conhecimento todo te ajudou? Não, facilita muito. Quando você já tem a experiência da primeira casa, para se abrir uma segunda, se torna muito mais fácil. É claro que situações como localização e concorrência influenciam diretamente no negócio. Então... Aqui em Sorocaba, vocês não são a primeira pizzaria da Portana. Não, já tinha uma pizzaria napolitana antes, com o estilo napolitano. A gente aqui é a única certificada VPN, né? Ah, tá. Ok. Então, assim, a VPN em Sorocaba é só a Lady Olive. Mas existem outras pizzarias que também se fazem a proposta, buscam essa proposta do estilo... Tem a inspiração napolitana. Isso, a inspiração napolitana. E seguem algo um pouco mais autoral. Isso. Legal. E foi muito parecido, Wagner. Foi muito parecido. O que teve de diferente mesmo é a questão da concorrência e da localização. Mas o público recebeu bem. Recebeu bem. E como nós montamos em 2020, a grande diferença está aí. Em 2017, talvez, de cada 100 pessoas que entrassem... Estou chutando aqui, mas uma pessoa falava... Ah, eu já sei o que é pizzaria napolitana. Não preciso explicar. Agora não. Agora, como surgiu bastante pizzaria... Por mais que aqui na cidade tinham poucas opções, às vezes a pessoa vai para São Paulo, vai para outras cidades. Então, uma boa parte já conhecia. Entendeu? Você imagina... Eu falei isso já em vários episódios, mas eu adoro falar. Se você pegar por AVPN, a gente sabe que não são todas as pizzarias napolitanas, que têm a inspiração napolitana, que são certificadas pela AVPN. Mas vamos tomar como base a AVPN. A AVPN está com 27 pizzarias certificadas no Brasil. 27. Em 2017, quando veio a 430, tinham menos de 10. Menos de 10, é. Então, assim, tem uma curva, né? Isso. Então, você tem mais público, você tem mais pizzaria, você tem mais informação na internet. Você tem mais gente mostrando o que é e... Exatamente. Exatamente. Você tem uma facilidade em cima disso, né? Lá na 430, quanto aqui, vocês são certificados da AVPN, mas lá vocês tiveram alguns prêmios legais também, né? Ah, lá sim. Alguns reconhecimentos. Lá em 2019, a gente divulgaram a lista dos 50 top pizza, 50 melhores pizzarias napolitanas fora da Itália, né? E fomos ver a lista, assim, olhamos a lista, estava o nosso nome lá. 430 grade de um dia aí, tipo... Caraca. Então, tinha pizzaria dos Estados Unidos, pizzaria da Europa, pizzaria da Austrália, pizzaria de todos os lugares do mundo. E tinha a nossa, tinha também algumas outras aqui do Brasil. 50 top pizzas fora da Itália. Fora da Itália, é. E pizzas napolitanas. Então, foi em 2019, a premiação, poxa, aí, isso chama muita atenção, né? Sim. Tanto de, do jornalismo, assim, especializado, então, teve algumas matérias sobre isso, né? Legal. Que pizzaria do interior de São Paulo entra na lista das 50 top pizzas, então veio gente, poxa, de todo lado lá pra conhecer. É, porque você pega pizzaria, São Paulo é o reduto, né? Que o pessoal fala das pizzarias no Brasil, vem mudando muito isso, mas... Você tem um tipo de pizza, né? Que é a pizza paulistana. Isso, é. Que o pessoal já chama, não é só esse nome que recebe, claro, mas... E aí você vê uma pizzaria no interior, né? Saindo dessa capital, recebendo um prêmio, valeu a pena ter botado a cara a tapa, ter sido o primeiro da região, ter... Foi, foi. Muito legal. Apanhado um pouquinho pra construir tudo isso. Exatamente. Essa premiação significou tudo isso. Muito legal. Porque era cheio de incertezas. A gente trazia alguns amigos na época que a gente inaugurava lá em Jundiaí, a pessoa entrava e falava, pô, aqui não é uma pizzaria, tipo, pelo estilo que era. Você tem certeza que vão seguir assim? Aí falavam, poxa, então eu quero a pizzaria mesmo. Não, não vai ter. Aí com ele amigo, aí o cara, alguns até ficavam meio quietos, assim, falavam, xixi, ele não gostou, entendeu? Eu conheço o Rafa já antes de pizzaria, antes de tudo. Conta a história do seu pai, quando ele foi lá ver a 430, ele viu o balcão da pizzaria. É, na verdade foi o muro, né? O muro, o muro. Lá tem muito muro, muita parede descascada, né? Ah, é verdade. E bem rústica, assim, bem descascada. E no final já da obra, eu falei, vamos lá, pai, vai lá pra você conhecer e tal. Ele chegou, falou, poxa, tá bonito, é uma proposta diferente, né? Vocês estão arriscando. O pai do Rafael é super pra frente, é um cara muito animado, não é aqueles... Senhorzinho. Não, é pra frente. É, vocês estão arriscando, é uma proposta diferente, legal, tem tudo pra dar certo e tal. Aí ele falou, legal, só falta rebocar essa parede aqui, né? Pra concluir. E não falou brincando, falou sério. Falou sério. E vocês... Então só falta isso, rebocar aqui, não, vai ser assim. Aí, tipo... Vocês pagando pra descascar e ele esperando rebocar. É verdade. Legal. Você disse como você chegou até Forno Santo. E aí criou um relacionamento com o Márcio, né? E com o Alexandre também, irmão do Márcio. É, quem construiu o forno foi o Márcio e o Alexandre, no local, na época. Foram construídos por eles mesmo. Por eles, é, lá no local, em Junjaí. Então a gente, primeiro, foi o primeiro de São Paulo. Segundo, aí ele ficou lá em Junjaí, esse período, né? Construindo e, lógico, hospedado lá. Não, na realidade, eles já se hospedaram em Bragança mesmo, que é próximo. Ah, porque é próximo. Eles já estavam em Bragança. É verdade, que é uma hora de distância. É porque o Márcio era do Rio de Janeiro. Sim. Mas o Alexandre já estava em Bragança, é verdade. E de lá surgiu uma amizade. A gente continuou conversando. Eu, Márcio e o Alexandre. E em 2019... Não, eu já tinha saído da parte da franquia, da 430. Então foi 2020, estava a pandemia. Porque eu saí na 430 antes de começar a pandemia, eu lembro. Então, depois da pandemia, o Márcio e o Alexandre começaram a falar, bom, estamos crescendo, não vamos mais fazer fornos no local. Vamos construir aqui em Bragança e vamos... Transportar. Transportar. É, porque se construir no local, cara, você vai fazer... Ainda mais eles que se envolvem, você faz dois fornos no mês. É. Dependendo do KM ainda, dependendo da distância. Exato. E começa também em um país muito grande e a agenda se... Começa a complicar. Aí eles falavam, o forno vai ser transportável. E eles tinham iniciado esse trabalho de fazer forno transportável. E eles estavam migrando para uma fábrica maior. Na verdade, um galpão maior, quero dizer. Galpão. E eles convidaram, na época, assim, bom, eles já me conheci, falaram para colaborar, para ajudar também nessa nova fase da empresa deles, da Forno Santo, na parte da administrativo, na parte da administração do negócio. E na época, inclusive você estava começando também na mesma época, a gente começou junto na mesma época e eu fiquei lá com eles, né, juntos por volta de dois anos. Dois anos, né, dois anos. Mais ou menos, é. E é incrível, né, porque eu me lembro, eu participei disso, quando a gente chegou lá, já tinha toda uma estrutura de fábrica, mas não tinha essa estrutura administrativa, né. Era uma empresa começando com duas pessoas lá, o Márcio e o Alexandre, apaixonados pelo que estavam fazendo, fazendo muito bem. Tecnicamente, conhecendo muito. Recebendo reconhecimento incrível, recebendo certificação de AVPN. A gente estava lá quando a empresa foi certificada. E você via que eles estavam lá porque eles queriam fazer Forno, eles não queriam emitir uma nota fiscal, mandar um boleto, ir no banco, resolver alguma coisa, era outra coisa. É, como qualquer empresa que está crescendo, está procurando mais braços para... Para auxiliar. Para fazer a empresa, mais braços e mais cérebros, né, para fazer a empresa crescer. E isso é muito legal porque mostra, mais do que isso, né, a generosidade. Porque, tipo, o negócio é nosso, nós estamos crescendo, mas, peraí, eu tenho noção de que eu preciso de ajuda, vem cá fazer parte disso, vem cá me ajudar com isso. Isso é muito legal da parte deles. E eu acho que muito do sucesso da empresa vem disso, vem desse caráter e dessa forma deles de trabalhar e de pensar, né. Sempre muito transparente, né, as expectativas, né, tipo, a conversa sempre transparente, todos os envolvidos. E foi muito legal. Nesses dois anos que eu estive lá, a gente conseguiu, todos nós lá juntos, conseguimos também transformar, colocar, realizar muita coisa, né. Sim. É, tanto da parte de material comercial, de catálogo, mídia, marketing, tanto a parte de rotinas, processos. Não tinha site, não tinha, não tinha o domínio, mas não tinha o site. Tinha foto do produto, mas não tinha catálogo. A gente conseguiu ajudar com algumas coisas desse tipo. Desse tipo, é. E a empresa antes tinha, era uma empresa, poucos funcionários, acho que dobrou de funcionários. A venda também aumentou bastante e só vem crescendo, né. É, não, graças a Deus. Acho que a gente conseguiu auxiliar esse crescimento, que era inevitável, mas ajudamos a dar uma organizadinha ali para crescer um pouco mais sustentável. Então tem dedinho seu lá na Forno Santo também. Tem também. Muito bom. Uma etapa tem. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, voltando para essa área de business e de negócio e de transição. Eu acho que você tem muito a ensinar nessa parte. Você tem um conhecimento muito grande, né. É isso. Que dica que você daria para quem quer abrir um restaurante, uma pizzaria, uma hamburgueria, alguma coisa desse ramo da gastronomia, da alimentação? Quero empreender. É, eu acho que existem diferentes tipos de perfis diferentes, né. Se a pessoa já tem experiência na área, já trabalhou numa cozinha, num restaurante, é um caminho. Experiência na operação. Na operação, muitas coisas já estão respondidas para essa pessoa. Essa pessoa já sabe o caminho a trilhar, né. Para quem está querendo migrar de uma carreira, vamos dizer assim, de executivo, funcionário de uma empresa. De funcionário de uma empresa para ter o seu próprio comércio, o próprio restaurante. É um pouco tudo que eu falo, muitas coisas são óbvias para muita gente do que vai ser falado, mas é a primeira parte do planejamento financeiro, né. Planejar, estudar, se informar, conversar quanto você vai gastar mais ou menos nisso, né. É o tal do business plan. É, business plan, para você não ficar no meio do caminho, especialmente porque a gente sabe que o início demora um pouco mais para ter tração, então você tem que ter um pouco de dinheiro para sustentar isso daí. E se você conseguir com mais gente que some experiências e some até investimentos, é importante, fica mais fácil de levar isso. E tem dois caminhos, na verdade, também. Tem o caminho da pessoa querer montar o negócio sozinha, que nem nós fizemos, que como não vínhamos da área, o desafio é maior e o risco é maior. E tem a questão da franquia também. A franquia, é, a franquia, ela já tem manuais, tem processos, tem informações que facilitam essa pessoa iniciar. Facilitam absurdamente, né. Em paralelo a isso, tem um custo para você estar junto à franquia. Então, são esses dois caminhos que existem, ao meu ver. Mas o que você disse no começo, tem muita coisa que eu estou falando óbvio, básico, mas não é, porque assim, a gente vê muita gente, cada vez menos, graças a Deus, mas ainda vemos muita gente pegando grana, pensando em montar um negócio e aí, ah, eu vou precisar na reforma tantos mil, equipamento tantos mil e tal, e pega aquela grana, abre e a partir dali o negócio tem que se pagar. Ah, não é assim, tem um tempo de tração, né. Exato, tem um tempo. Ou vou montar, a gente, né, a pessoa, ah, estou querendo ver um forno, estou montando meu plano de negócios e tal. Não, legal. O que você está estimando de quantidade de cadeiras? Quantas pessoas? Quantos assentos? O que você está esperando de quantidade de pizza? Até para a gente ajudar no dimensionamento do forno. Claro, claro. A gente não tem isso, mas você vai precisar dessas informações para dimensionar um monte de equipamento, um monte de coisa. Não, não sei, não fiz essa conta ainda. Ah, é, né, você vê que é novidade. É, e outra coisa, por exemplo, nós mesmos, quando começamos lá, a gente comprou uma macera, entendendo que era a macera ideal, não deu certo, comprou outra macera, comprou três macera para acertar, então é um investimento para acertar uma. É, e a macera não é tão baratinha. É, o forno acertamos de primeira, né, mas poderia não ser também. Poderia ter errado, claro. Poderia não ser. Então, isso está fora do planejado, né, então isso é algo que vai surgindo a mais. É, 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 a boa, bom dimensionamento dos equipamentos para o tamanho do salão. Tudo isso entra no CMV, entra no custo do produto, no custo do CMV, não, no custo da operação. É, no investimento inicial. No investimento da sua, no investimento inicial. E como que você define a rotina e o trabalho de um empresário do ramo? Porque, assim, muita gente, e por que que eu vou focar nisso, nesse termo empresário? Muita gente quer abrir uma pizzaria, porque gosta de fazer pizza, porque faz com os amigos, porque é legal, o pessoal elogia. Pô, sua pizza é melhor que muita pizzaria por aí e tal, por que que você não abre a sua, mas o cara abre a pizzaria pensando na pizza, ele não pensa no boleto, no fluxo de caixa, na nota fiscal, no contador, e um monte de outras coisas. Ele abriu a pizzaria porque ele gosta da pizza. Então, como que você define a rotina de um empresário, de um dono de um restaurante, dono de pizzaria? Como que é a rotina desse cara? Então, nós começamos na operação. Nós íamos e um ajudava no preparo da pizza, um ajudava no salão, um ajudava, então, a gente aprendeu todo o processo estando na operação. A operação vocês participavam? Participamos. Acontece que vai aumentando o volume, se você vai aumentando, vai formando a sua equipe, e se você quer ter mais de uma unidade, você não consegue estar presente em dois lugares, dois, em três, em quatro, então você começa a delegar. Então, a parte de, acho que a gente está falando muito de produto aqui, mas inclusive no podcast em geral aí, que eu acompanhei alguns, falava muito do produto e até bastante conflitos sobre o produto ideal. É a paixão, porque está envolvida a paixão, cada um defende. O pessoal falando que a gente está nichando para a pizza napolitana, a gente foi lá no Gino, a gente foi no Mourinho. É igual na Itália, vários tipos de pizza, em Roma ele vai falar que a melhor é a de Roma, a de Napoli vai falar que é a de Napoli, e daí vai. Vários que nos ligam, inclusive, eles falam que eles querem abrir a pizzaria porque a pizza dele é a melhor pizza que tem. Exato, e não é nem de Roma, nem de Napoli, nem de... Não, é a dele. É a dele, exatamente, é autoral. E eu desligo o telefone, atendo o outro, a melhor pizza que tem é a dele também. Exatamente, então envolve muito a paixão. Exato, é paixão. Mas nós estamos falando de produto, porém quando a gente fala em negócio, o principal são as pessoas, é a equipe. Então, acho que a gestão dessa equipe, a forma de trabalhar com essa equipe, o clima, o ambiente de trabalho. Legal. Eu acho que muito você fala do produto, mas quando você fala em comércio, você fala muito em pessoa e pessoas, como a gente sabemos, a pessoa muitas vezes tem um giro, as pessoas ficam alguns anos, depois sai, depois você tem que fazer novamente treinamento, você tem que ver... É um treinamento constante, é muito legal você falar isso, porque não adianta chegar a melhor pizza na mesa do cliente se ele foi mal atendido. Exato. E não adianta ser super bem atendido e chegar a um produto mais ou menos. E quem está disposto a atender ao público, está disposto a ouvir crítica, porque por mais que você busque fazer o melhor, você não vai agradar a todos, um ou outro não vai ser agradado, entendeu? Não tem como. Exatamente, mesma coisa no atendimento, as pessoas que estão lá têm que ter profissionalismo e fazer um bom atendimento, mas às vezes não está num dia bom, acontece uma resposta errada, uma informação errada, uma falha na operação. Então você imagina, um negócio que funciona todos os dias do ano, vendendo às vezes 100, 200, 300, 400, 500 pizzas por dia, depende do dia. Então a pessoa, nesse meio, não prestar atenção na equipe que você está trabalhando e também nos processos e no cliente, a chance também de dar algo errado e ter alguma crise tem que passar. E o sonho que muita gente tem de encontrar o profissional pronto, né? Dá, né? Eu vou achar, não, eu vou achar a menina que é boa aqui para servir, vou achar a menina que é boa no forno, o cara que é bom para servir. Exato. O barman é a pessoa que é boa, tem que treinar, tem que ensinar. É, conversar, mas treinar é conversar, explicar, orientar, isso é um exercício no tabaco de formiguinha, né? Diário. E o treinamento dos processos, né? Exato. Quando a gente fala de cozinha, de forno, de pizza, tem alguns processos técnicos aí também. Exato, então quando você perguntou lá no início, quando a pessoa está querendo montar o seu próprio negócio e deixou de ser, por exemplo, um funcionário, ao montar o negócio você vai ter que fazer a gestão dessas pessoas, né? Então, o seu dia a dia... É lidar com gente. É lidar com gente, é. É lidar com gente. Lidar com gente e ir atrás do balcão e na frente do balcão, né? É, é verdade. Dos dois lados, né? É, é verdade. Lidar com gente dos dois lados, porque do mesmo jeito que às vezes a pessoa que está na sua equipe não está num dia bom, não está legal e acaba errando, às vezes a pessoa que está indo lá não está num dia bom. Exato, também, é claro. Ela não é aquele dragão de Komodo cuspindo fogo, ela só não está num dia bom, ela só não está legal. É complicado, eu acho que então... Então boa parte do seu dia a dia vai ser relacionado a isso. Muito bem. E futuro, o que vamos fazer? Você já está na segunda? Vai seguir nesse mundo aí? Eu estava na aviação executiva, né? Estou escondendo o outro. Não, 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 passou de ir lá para pizzaria. Para pizzaria. Para estudar lá na Austrália, então assim, o caminho não é tão trilhado assim, né? A gente tem alguns planos, a ideia é continuar com pizzaria, com restaurante. Legal, legal. Você estava falando da aviação, você conhece o Federico Gadaleta? Conheço. Ele também trabalha com aviação, mas ele é piloto, né? É instrutor, piloto. Helicóptero, né? E aí ele falou que ele e o Carlos Zopetti estavam juntos no episódio aí que a gente gravou com o Gadaleta, falando que poderia ter um forno para servir pizza no avião, né? Serviço de bordo. Pô, é tanta comida ruim que serve no avião e voos longos e tal. Imagina. O Zopetti falou, né? Falei, pô, eu vim agora de um voo, estava de férias, não lembra onde aí. Ele falou, cara, a comida era tão ruim que se tivesse uma pizzinha mais ou menos já era melhor do que... Então, Marcião, estamos do forno com o avião, o pessoal da aviação está na pizza, precisamos disso daí. Rafa, queria te agradecer pelo tempo, pela conversa, pelo carinho em receber. A gente já se conhece de outros carnavais aí, é muito legal poder ver e acompanhar de perto o sucesso, o crescimento e poder manter esse contato também profissional, de estar junto. Fica o espaço aí para você mandar um abraço para o pessoal e também quem quiser te encontrar, quem quiser dica, está começando o negócio, quero trocar uma ideia, quero uma opinião, como é que o pessoal te acha? Instagram, LinkedIn, onde que te acham? Não, primeiro que eu estou acompanhando aí o Fornada, o podcast está bem legal, parabéns. Obrigado. Também estou acompanhando o Forno Residencial Novo, Pompei. Pompei, cara, está bombando. Em breve vou querer te ligar para comprar um Pompei. Vamos lá, colocar um apartamento. Que é fantástico, é. Pode colocar um Instagram lá depois, meu Instagram. Tá bom. E que é arroba ravideira. Arroba ravideira. É, aí quem quiser adicionar, perguntar alguma coisa, estou à disposição aí. Legal, show de bola. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Clica aí, sei lá que plataforma que você está ouvindo ou assistindo a gente. Tem algum botão de inscrição aí para você acompanhar os próximos episódios. Valeu, gente. Obrigado. 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 Obrigado.